O ABC do Preconceito África, perna de doenças e guerras Muito calor, sexo, pobreza e feras Ciência diz que é onde surgiu o primeiro homem no mundo O homem diz que é onde fica o terceiro mundo Branco é o volume, patrão, deus do africano Ele está sempre certo porque o erro é humano Tem os cabelos de Jesus e a cara do dólar Está sempre do outro lado da mão preta que perde a esmola Chefe é o dono da curva da felicidade Da barriga que é maior que o pênis levantado É o dono do salário, logo é o dono da verdade Não admite o contrário, não pode ser contrariado Dinheiro é a unidade de medida dos homens Quanto mais dinheiro tem, mais importante os seus nomes É a única língua em que todos se entendem E os que não falam a língua, os outros não os compreendem Estrangeiro rima com dinheiro É por isso que o nosso povo é muito hospitaleiro É o que chega em segundo, mas é tratado como o primeiro É o que chega pedreiro e sai empreiteiro Feitiçaria é doença dos pobres Africanos e latinos com inveja nos olhos É a explicação para perdas e mortes É também a explicação para a riqueza dos fortes Governo tem sempre a culpa quando é o povo quem julga Mas povo tem memória curta, a sentença não executa Governo é partido com maioria absoluta É uma instituição naturalmente corrupta Homossexual é um ser anormal Enteado de Deus, filho legítimo do mal Vergonha dos pais e da família no geral É fruto da colonização cultural A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, P L, M, N, P, G, L, S, T U, V, W, X, X, C Qualdade só existe na matemática Nos direitos humanos que não se aplicam na prática Homens são todos iguais, segundo a ciência Mas basta vir o dinheiro para mostrar a diferença A juventude é aquela fase da vida Que só quando é abusada é que se diz bem devida Junta romance, TV, festa e bebida Oferece a juventude, depois chama-lhe a perdida Licenciado, ou seja, senhor doutor Mas que formação significa salário superior? Significa ver tradições com coisa ridícula Que não se enquadra nos padrões modernos de vida De mulato, que não tem bandeira Se for homem é ladrão Se for mulher é pistoleira Pode até ser dois santos, como Marcelino Mas pagará pelo pecado de não ser preto genuíno Negro, ou se preferirem preto Se evite meu predicado Preto é o sujeito, o que tem de talento Para a música, para o desporto Tente exibicionismo e inveja do outro NG, sempre com boas intenções Aqui deve ser o inferno Está cheio dessas organizações Oferecem boas condições E pagam em dólares Dão mais esmolas Para acabar com as nossas malas De pobreza absoluta Há 37 anos que é razão da nossa luta P.T. político, enteroso, filho da luta Há 37 anos que enriquece a nossa custa Quarto de pensão, agora é quarto de motel Lugar discreto que se paga para se ser infiel E não precisa esconder o anel Quem disser que lá te viu Provou do mesmo mel